Sete minutos, nerds Eu deixei o fogo queimar Dragon me ensinou a controlar a chama O poder que emana do Mago Salamandra Olha pra mim, vai ganhar o tamanho da minha guilda Eu que vou matar a quinalogia, ninguém encosta na minha família Amigos, defenderei, eu os protegerei Se for preciso por vocês, eu vou lutar Tamo de volta no jogo, mano, eu tô cuspindo fogo Chamas cobrindo meu corpo, sou da Fire Day, yo Inimigos que eu queimei, eu já avisei vocês Que na próxima vez, vou ensinará Foi criado por um dragão, me escama chifres e asas Carrega ele no coração, pois ele me abandonou Com minha guilda eu posso, vencer qualquer mago ou moço Eu tenho garras, eu mostro, você não me derrotou Eu sei que eu sou, me sinto em braço, queimo você Seja quem for, essa mancha vermelha no meu ombro não é igual O pulmão é um vulcão e eu não sei Como se eu fosse um dragão, eu faço Como se eu fosse um dragão, eu faço Como se eu fosse um dragão, eu faço Você é uma arma que o mundo já viu E vou te encontrar em seu Meu nome é na azul Dragon Slayer Filho de dragão que domina a magia Se encosta na luz e você vira cinza Eu deixei o fogo queimar Dragon me ensinou a controlar a chama O poder que emana do mago Salamandra Tô me irritando Isso quer dizer que o calor tá aumentando Meu cabelo é rosa e eu tô incendiando Derretendo medo, perdendo, ganhando Mas pra ser um Dragon Slayer Eu preciso vencer Num mago classe esse Eu vou me tornar Você é um dragão que eu tô procurando Quem entra na frente acaba se queimando Da guilda conhecida em todos os cantos O mago mais forte que tá no copando Um belcário no tequei Um belcário no rugão Kurekari yu kei Vem me enfrentar Eu carrego as chamas da emoção Essa é a fúria de um dragão Eu sei que vou encontrar Vem me Mesmo eu sei do demônio Eu sei que você me ouve E contarei nos meus sonhos Vem me Isso não é infanto no coração Como se eu fosse um dragão Eu sei que você me odeia Tu quer me. Eu sou um dragão Eu sei que você é um dragão Eu sou um dragão Eu vou me tornar Eu sou um dragão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri